O meu nome é Piratá Guaurá, sou do povo Auxandre, moro na aldeia, dentro do território indígena do Xingu. Nesse momento, na exposição do Contato Xingu, eu estou fazendo nessa parte, mostrando o meu trabalho, porque hoje, atualmente, o meu povo está em luta, em busca de melhoria para o nosso território, porque, cada vez mais, o desmatamento, o órgão de negócios estão avançando nos nossos territórios, e a parte do território, da nossa história sagrada, ficou fora do nosso território. Então, essa luta que o meu povo está fazendo para ter um território de volta, porque lá tem uma fonte de conhecimento da cultura, e de lá que veio a... como que a gente pode se lidar com o mundo, né? E esse local se chama Gruta Kamukuaká, e nesse momento, o meu povo está em luta, e esse que eu trago aqui para mostrar como que é a nossa luta, depois de... do nosso território, o Xingu foi demarcado em 1961, né? Então, o meu povo luta há mais de 40 anos, e isso que veio trazer aqui para as pessoas conhecerem como que é a nossa realidade, como que a gente vive dentro do nosso território, lutando. A gente estuda bastante, né? Porque hoje, atualmente, os jovens indígenas que estão entrando na faculdade, estudando, né? E é diferente do que ano anterior, né? Porque anteriores lutam por... por usando a sua arma, arco e flecha, falando verbalmente, né? E hoje, estamos lutando de uma... duas formas, aí, né? Através da caneta e a câmera... e a câmera digital, né? As máquinas aí, né? Então, e... através do audiovisual e do trabalho dentro do nosso território, os indígenas se formando e mostrando como que é o nosso cotidiano dentro dos nossos territórios, porque muitas pessoas ouvindo as nossas histórias, as nossas lutas e inovê. E essas máquinas que pode ter na mão do indígenas pode estar trazendo, transmitindo esses cotidianos, esse conhecimento para o mundo do homem branco, né? Porque muitas pessoas que não conhecem, que nunca foi para lá e as máquinas estão aqui para mostrar como que é a nossa vida dentro do nosso território, transmitindo o nosso território para o mundo do homem branco. Eu vejo que quando eu vejo muitas pessoas que vêm de fora fazendo trabalhos dentro da aldeia, né? e mostrando o seu olhar. E nesse momento, a gente está mostrando o nosso olhar indígena, que a gente conhece muito bem da nossa cultura, muito bem dos nossos conhecimentos tradicionais. E isso é muito importante. Por isso que o audiovisual é muito importante para os povos indígenas, né? Porque desde a colonização, as manchetes e os noticiários estão contando as nossas histórias de uma forma diferente. E estamos aqui para combater o fake news, combatendo as mentiras que já foi contado por nós aí. Então, é por isso que é muito importante a gente, comunicadores indígenas, estar fazendo essa exposição aqui no Instituto Moreira Sálen. Somos do Guardiões das Florestas, né? Então, e essa exposição que pode estar acontecendo aqui, e as galeras e as pessoas podem vir, para eles se sentirem mais perto das florestas, mais se sentirem mais perto dos rios, das águas, das aves, das florestas, dos meio ambientes aí, né? Porque somos da floresta, somos dos rios. E somos arte também, né? Porque a gente nasce com muito conhecimento das florestas aí. E aí Legenda Adriana Zanotto